Eu não preciso de um talismã, nem deixei meu amanhã, vou remando com a fé. Eu não preciso de uma dor, nem peço o meu orixá, não vou na igreja, não sei rezar, mas tenho fé, pois agora quem eu quis também me quer. Eu não preciso de um talismã, nem deixei meu amanhã, vou remando com a maré. Eu não preciso de um patoado, nem peço o meu orixá, não vou na igreja, não sei rezar, mas tenho fé, pois agora quem eu quis também me quer. O mundo tem meu patoado, no céu eu não morei, você me desamava e só me dava o seu desdém. Quando me olhar, não aparecia, nem me ver, nem me ver a ninguém, mas hoje em dia eu posso dizer. Eu não preciso de um talismã, nem deixei meu amanhã, vou remando com a maré. Eu não preciso de um talismã, nem deixei meu amanhã, vou na igreja, não sei rezar, mas tenho fé, pois agora quem eu quis também me quer. O mundo tem meu patoado, no céu eu não morei, você me desamava e só me dava o seu desdém. Quando me olhar, não aparecia, nem me ver a ninguém, mas hoje em dia eu posso dizer. Eu não preciso de um talismã, nem deixei meu amanhã, vou remando com a maré. Eu não preciso de patoado, nem peço ao meu orixá, não vou na igreja, não sei rezar, mas tenho fé, Pois agora quem eu quis também me quer.